Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo aqui no Picape E muita gente dizendo aí que não dá pra colocar as peças E eu concordo, mas existe um porquê Vou lhe apresentar Olhem gente, tá vendo aqui, parece que o capô não tá aqui Mas ele tá, ele está invisível Aí a gente tem que vir aqui, olha E apontar aqui Olha no cantinho Aí vai abrir, ó, deu barulhinho, não sei se vocês ouviram Deixa eu aumentar aqui Aí, ó, vai aparecer, ó, bem O capô levantou, agora dá pra colocar as peças, olha Então, por exemplo, essa aqui Agora eu consigo ver tudo Toda vez que você for abrir, você for fazer alguma coisa no motor, você tem que fazer isso Aí, olha, coloca Coloca Vocês já sabem como coloca, então eu vou dar uma pausezinha Só uma coisa, a bateria, ela fica aqui, tá gente? Agora eu vou, agora Vamos vir aqui Vamos dar partida No carro Viu galera? Por causa disso Vou montar, vou até dar um rolezinho com o carro aqui Uma coisa bem engraçada É isso aqui, olha gente Como ela seria de um De um pick-up, ainda dá pra colocar aqui Mas não acontece, pode ser que depois vocês não consigam mais pegar Mas aí, ó, vamos colocar uma caca aqui Tem que colocar a gasolina Galera, o carro tem gasolina Você tem que colocar aqui, olha Aí você aperta Vai abrir o tanque Ele tem sim gasolina E depois, ó Fica escondidinho aqui na porta Você vai passando uma É, você vai passando a mão aqui E você vai achar Vamos dar um rolezinho aqui Pra mostrar como que é É andar com esse carro aqui Eu acho Lembrando que o link do mod É, não Eu vou deixar o link Aí do Do vídeo que eu fiz ensinando a baixar E olha Soltar o freio de mão É assim E esse não é o volante original Tem que colocar Olha aqui, gente Tá andando Se vocês não conseguiam Colocar agora Vocês conseguem Mas então Se isso ajudou você Deixe seu like Se inscreve aí no canal E o canal dos meus primos Estão aparecendo aí Mas então Foi isso E Tchau 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 Tchau